Brooklyn, 1985. Depois de dois anos no Corleone, senti que as coisas finalmente começaram a mudar. Minhas notas estavam legais, eu gostava da maioria dos professores e faturei um monte de amigos. Quer dizer, um amigo. Mas ele era dos bons. Só tinha um problema que não ia embora. Bom dia, lixeiro. O Caruso fazia da minha vida um inferno. Ele me batia todo dia e nada fazia ele ficar longe de mim. Nem mesmo 40 graus de fêmea. Nem mesmo um feriado nacional. Feliz 4 de julho, Sammy. Que horas são? 3 e 15. Por quê? Você viu o Caruso? Normalmente ele te bate nessa hora. Vai, vai! Vem, 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 vem! No que me dizia a respeito, aquilo era melhor do que a Operação Dragão. Vai querer mais? É, escolheu bem. O que é que estão olhando? Você viu aquilo? Eu vi, mas não acredito. Além de estar amarradão por no seu próximo, naquele momento eu não podia estar mais feliz. Valeu, hein? Perdeu a moral, hein? Depois de ver o Caruso levar um couro, eu tinha uma pergunta a fazer. Quem é aquele garoto? Ele é Bernarial. Parece que tá aqui desde o ano passado. Nunca ouvi falar. O que o Caruso vai fazer depois que apanhou? O mesmo que faz depois de tudo. Vai descontar em mim, ué. Desde que eu entrei no Corleone, se o Caruso tinha um problema, na opinião dele a culpa era minha. Quando ele tirou um F na prova... F? Você deve estar certo. Tá de protetor? O quê? Não. Você tá... Todo dia. Quer emprestado? Não. Tudo bem. Obrigado. O protetor do Greg parecia um dedal. O funeral é seu. Ah, não. O que foi? Santa Nicole Simpson! Me dá uma caixa de leite, por favor? Era pior do que eu pensava. Ah, Caruso, você tá bem? Tô. Tô bem. É, me chama de Joey. Joey? Joey? É, Joey. O Caruso tava quase tão feliz quanto o Bob Brown numa loja de comida natural. Você viu aquilo? Não é pra menos. Se alguém me desse uma surra no meio da rua, eu evitaria. O Greg tava evitando árvores porque um galho espetou ele. O Yau não deu só uma surra. Tirou o valentão de dentro dele. Oose já teve? Tchau. 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 Tchau.